A gente tem surpresa, alguns de surpresa. A gente vai fazer agora contato com o Felipe Brizola, que acompanha o treino do Corinthians, com surpresas também no Corinthians. Ralf perdeu a posição, Brizola? Boa tarde. É isso aí, Alê. E não foi uma renúncia, né? Não foi uma renúncia. Nem o Tite, que veio aqui falar na entrevista coletiva e confirmou a saída do Ralf, renunciou ao cargo. Então tá tudo calmo por enquanto no Corinthians. Digo tudo calmo porque sempre há aquela expectativa de manifestação quando a equipe não vai bem ou quando perde pra um grande rival. Mas não aconteceu nada aqui no CT. Os jogadores vão partir daqui a pouco pro aeroporto de Guarulhos, onde a gente joga na quarta-feira contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Mas o Cris, que foi contratado no começo do ano, fez uma ótima passagem ali no ano de 2009, principalmente em 2009 no Campeonato Paulista, fez gol contra o São Paulo na semifinal, depois foi muito bem no Campeonato Brasileiro, antes até do Mano Menezes ir pra Seleção Brasileira. E ele vai ser o titular, vai assumir de fato essa posição. O Ralf saiu do time. Ralf não deve ser titular nessa quarta-feira. E o que já era pra muita gente, né, que cobre o Corinthians e analisa como essa equipe vai se reestruturar diante de tantos contratos vencendo, né. A gente já falou muito do próprio Emerson Sheik, que treina com jogadores, mas não vai ser mais aproveitado porque o contrato vai acabar. Tem o Fábio Santos com o contrato pra acabar no fim do ano, o Danilo. E tem o Ralf. E essa contratação do Christian, quando ela aconteceu, muita gente já falou, ó, será que o Corinthians aí tá pensando em começar a preparar a reposição do meio campo? Não dá pra cravar isso. O Tite não falou sobre isso na entrevista coletiva. Ele falou que vai respeitar o momento, vai respeitar a bola, o que o campo diz. E por isso, Christian deve ser o titular nessa quarta-feira. Outra modificação que ele fez em relação ao Clássico, o Petros perdeu a vaga pro Steven Mendoza. Então o Mendoza vai ser titular no ataque Romero. Não vai jogar a princípio o Wagner Love, ele volta aí, estava se recuperando. E a tendência é que ele vá pro banco, seja aproveitado no segundo tempo, nesse momento. E trabalha com alguns nomes, quem sabe o Kiesa possa ser uma opção, mas por enquanto nada fechado. A paixão não, ela me... eu respeito. Sinceramente, a paixão eu respeito. Essas manifestações é que eu não gosto de comentar. E quem me conhece sabe de que em não comentar eu as repudio. Porque é da minha índole, é do meu jeito de ser. Agora, do torcedor que fica chateado e que fica insatisfeito, ele merece todo o meu respeito. Nós também ficamos. E nós não queremos que ele se sinta dessa forma. E nós nos sentimos mal. O que não pode acontecer é de vencer a Deus e perder o culpado. De tu não poder sair na rua, de tu não poder ir a um restaurante comemorar um aniversário meu ou da minha esposa. Eu não pude. Então, esse tipo de situação é aquela da... Essa paixão do torcedor, ele sentiu o amor pelo... Poxa, isso a gente respeita. Ele é da manifestação por hora no jogo. Dizer assim, pô cara, tu foi mal, vai o que foi ali. É do jogo. É. É da emoção. O que passa disso, a gente deva rever como educação de uma maneira geral. De uma maneira, talvez, ela é muito mais ampla que o futebol. Ela é social, ela tem uma abrangência muito grande. Os jogadores viajam hoje para Porto Alegre, jogam amanhã contra o Grêmio. No fim de semana tem outra partida fora de casa contra o Joinville. O Corinthians vai ficar já pelo sul do país, porque no sábado tem o Joinville, mais um jogo fora de casa.